Ó pessoal, estamos indo carregar mais uma carga Mãe, acabou de descarregar, a gente tá cargando outra, mas não para Não para, né Ana? Ah, ah Estamos tentando achar aqui aquela Doralice Nós vivemos na entrega com a Doralice, mas a gente não abandona ela Pois é, somente a gente confusão Chegando já na entrega, né mãe? Na coleta É, coleta, coleta Entrega, mas hoje era depois do meio-dia, agora de tarde Aí graças a Deus nós já arrumamos outra carga aí para carregar Vamos carregar amanhã cedo Então estamos chegando aí da noite aí, já tarde da noite na empresa aí para coletar Né? A gente volta da notícia aí de onde a gente vai, que nós vamos carregar Tá bom? Te grato Beijo Beijo Tigreda, tamo aí, a minha toalha é da Astrabancos Pessoal, falar para vocês aí que o povo fica se importando com o meu banco baixo Meu banco baixo Pessoal, o banco da Astrabancos, ele é banco a ar Eu coloquei ele direto no chão, mas eu tenho a opção de erguer o banco, entendeu? Ele é o banco, ele é aro, tá vendo? Olha, eu ergo e fico lá em cima, tá vendo? Olha, eu esvazio o banco O banco baixa Então pessoal, eu dirijo com o banco baixo no chão, porque é uma opção minha Sempre fui acostumada a dirigir assim Todos os caminhões que eu trabalho, eu baixo o banco e coloco no chão Eu gosto de ir com as minhas pernas esticadas e com o meu rosto rente aqui no painel Só falta o meu volante agora que eu vou mandar diminuir ele um pouquinho Para ele ficar retinho no painel Eu já baixei ele o que dava Vou mandar diminuir para ele ficar reto no painel Aí fica bom para mim, entendeu? Então se eu dirijo com o banco baixo, aí é uma opção minha É o meu jeito de dirigir, entendeu? Mas o banco da Astrabancos aqui, até o meu banco do carona é ar A Ana ali dormindo ainda Então eu já acordei bem cedo hoje Já carreguei na Angel Grês, ali em Criciúma Carreguei uma carga de piso para Uruguaiana Vou voltar em Uruguaiana lá Creio que se Deus me abençar, depois de amanhã eu estou vazio em Uruguaiana Vou mostrar aqui para vocês onde que eu estou hoje Eu estou agora aqui em Maracajá Atrás aqui do posto Simão, do segundo posto Simão Vocês vêm pela lateral, passa o Simão grandinho lá Passa um novo posto Aqui Passa um novo posto E bem na passarela, olha lá Bem na passarela vocês entram na rua lateral E aqui é a JB Direções Hidráulicas, tá? Aqui em Maracajá Eu vou deixar aqui para vocês o contato do posto Sol aqui da JB Hidráulica Para vocês que Deus o livre, dá algum problema no caminhão Aqui em Maracajá, na parte de hidráulico, né? Vocês já sabem quem que arruma aqui e é bom nisso Eu vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês Então pessoal Aqui ó, o Bruno fica aqui da JB Direções Hidráulicas Passarela ali, lateralzinho aqui depois do posto Simão E aqui é o outro posto Simão aqui Na hora que eu for sair aqui assim, mais ou menos eu mostro para vocês Aí aqui é a oficina dele, ó JB Direções Hidráulicas aqui em Maracajá Carguinha do piso aí Toda suja eu de enlonar a carga Para não perder o costume de quando eu trabalhava com os nove eixos Eu só carregava a carga de piso Então vamos levar uma carguinha de piso lá para o Uru, Guaiana Zuru, lá para o Zuru Caminhar uma sujeira A última roda ali nem com as tampinhas, tá? Do outro lado, que incomodou demais ontem, né? Como eu falei para vocês no vídeo Daí perdi duas tampinhas Eu tenho mais lá dentro, embaixo do banco Aí tem que pegar e colocar Aí de tão nervosa e estressada que eu fiquei Eu nem coloquei as tampinhas, deixei sem Mas depois eu vou arrumar ali Tem hora que dá uma desanimada na gente Mas vamos embora Hein, Bruno? Explica para o pessoal aí Eu estava mostrando onde fica a sua oficina, né? Que é bem de fácil acesso aqui, né? E ali é outro posto, Simon, ali também? Agora é Perdigão Antiga Perdigão e agora é Simon Então, pessoal, é a rua antes do posto Simon Daí o Bruno está trocando aí as mangueiras, né? Que estavam horríveis, né? Era mangueira de água Essas mangueiras que tinha aqui Era mangueira de água Isso aqui é mangueira de água Olha aqui, pessoal, o que estava ali no lugar Então, essas trançadas aqui não é própria Para esse óleo do hidráulico Essa aqui, Bruno, que encrencou aquele dia Esse colocar muito comprido A mangueira dobrou assim Isso E não passava mais o óleo O volante começou a fazer barulho Aí a gente pegou e cortou ela ali Com o pessoal que me ajudaram Ainda bem que eu sempre carrego o óleo junto Aí eu peguei o óleo, completei e pronto Ficou boa Daí tu trocou essas duas aqui Olha, gente, a diferença Uma mangueira certinha própria para o óleo Agora eu vou colocar uma abraçadinha aqui Para não furar Assim Trocar o filtro e completar o óleo Para ela não ficar esfregando Para não furar Aí tu coloca a abraçadinha Tipo um separadorzinho aqui nelas E essa está certa, né? Essa aqui é de ar Ah, essa é o do ar Que vem da direção Isso, essa aqui está certinha Então essa está certinha O meu compressor aí, pessoal, vazando Vamos tentar trocar só a junta Mas se ele continuar jogando óleo Eu vou ter que ver os pistãozinhos dele, né? Para trocar Estou vazando ali Então tá, pessoal Olha, o Bruno já colocou Olha a grossura e a diferença mesmo Da mangueira, gente Não tem nem comparação Olha Colocar a mangueira de água No lugar da mangueira de hidrólico Tu é louco Felina Agora nós estamos ajeitando Estamos indo nos lugares certos agora Arrumar as coisas Né? Graças a Deus Hoje eu vou fazer a troca de óleo dele Filtro e a regulagem de válvula E dos 5.000 km também Para depois nós seguir a viagem Para depois nós seguir a viagem E aí vai ficar tudo certinho Lavar o bichinho Mano Sobou os moneizinhos para lavar Esses filtrinhos aqui Vai ser trocados Os dois Vai ser trocados Ali está vazando óleo também Eu vou arrumar Esse vazamento está ali É Eu acho que o único lugar Que tem vazamento de óleo É ali Aqui lá nos seus anotos Eles arrumaram As coisas certas Não vazou mais E eu tinha que ver aqui Estava vazando o óleo Mas eu acho que agora Não está mais tão bem Aqui pessoal Vocês lembram que isso aqui Pegava em cima do alternador Vinha um parafuso Esse parafuso aqui Do alternador Ficava enroscando aqui Por isso que está tudo ralado Isso aqui ó Estava arrumado Todo errado isso Aí o seu Claude Afastou as correias Seu Claude Desentortou as folias Que estava torta Por isso que a Por isso que a correia Gritava Quando passava De 1700 giro Agora não Não faz barulho Nenhum A correia Nada Top de linha Então manda alguém Passar na 101 Acontecer alguma coisa Que a gente não quer Que acontecesse Nada para ninguém Na parte de hidráulico Fala com o Bruno Aqui Faz socorro também Bruno Socorro nas estradas Toda a parte De vascular a gabina Caixinha, pistão E a lenda Ah Faz aquela parte Da caixinha De vascular a gabina E tudo também Essa parte inteira Então pessoal Então pessoal Viu Se precisar ali O pessoal Que tem que vascular a gabina Aquelas caixinhas Do lado ali Sempre está Dando serviço Ele também arruma Se precisar ali Já volto Mostrar aí pra vocês Depois de tudo pronto Como é que ficou Ó pessoal O Bruno terminou aqui Vou mostrar pra vocês Como que ele faz Ele coloca uma Mangueira Né Bruno Aqui ó Estão vendo Ele forra aqui Com uma mangueira grossa Pra que a outra Fique esfolando Mas fica nessa grossona Não fica na própria mangueira E aqui também É uma mangueira Bem grossona Pra não Curar Essa aqui Né a outra Então tá pessoal Então foi trocado O filtro Óleo E essas duas mangueiras Vai Então Agradecer ao Bruno Aí Do serviço Que fez No nosso Embaixador Aí Previsando Só chegar no sino Aqui no outro Tá Eu expliquei bem Pra eles Bruno E na hora Que eu sair aqui Eu vou mostrar ali Também Que é o No posto Simon Né Agora nós vamos Bem fácil Né Vou colocar o cartãozinho Do Bruno aqui Que se alguém chegar No posto Simon No novo posto Eu vou ao outro lado Aqui no Brambila É em frente ao Brambila Aqui né Pessoal Bem em frente ao Brambila Só que o Brambila Fica na direita E o Bruno aqui Na esquerda Alguém precisar Só ligar Aqui o Bruno Faz socorro Tá Vai né Bruno Então tá pessoal Obrigada aí Obrigado também Daqui a pouco Nós se vemos mais Na viagem Então pessoal Tamo saindo aqui Do Bruno A Ana vai filmar E pra gente Mostrar pra vocês Onde é a saída Aqui Vamos ver se não consegue Dar um pé Um caminhão aqui Que ele tá pulindo Esse tanque ali Também faz Esse serviço Rapada o carro Tem ele ali Né pessoal Daí sim Tem ele ali Tem ele ali A janela Certo, Pronto Tchau Então é aqui, pessoal Bem na beirinha da Marginalzinha da BR Aqui também Eu já vi que tem um negócio de fibra Aqui do lado Vamos almoçar Levantaram a dona Ana já no almoço Dona Ana Está na colônia de férias Então, pessoal, ali A gente vem daqui, ó Daí Já é a entrada aqui E já é o posto de cima Bem facinho aqui no Maracajá Antes do pedágio Aqui na frente é o pedágio Vai achar um almoço Para nós, Ana Sim Para nós na continuidade Na viagem até São Bril Para a gente fazer a troca de óleo Do motor, filtro, tudo Para nós ir embora Aqui no posto de cima Está 4,22 O diesel, pessoal Ficinho bom até Também podia ter virado para lá E já saía aqui dentro do pátio Olha lá do Bruno O Bruno é na rua de trás Ali, ó Meio dia agora Eu também vou puxar das panelas Eu acho Eu vou cozinhar o feijão Para nós, para dois E ouro frito E o zoiudinho Está tigrado Fazer almoço para mim Para a Ana Tchau, gente Nós voltamos da notícia Bye Então, tigrado Eu estou dando risada Que a Ana desceu de dentro Do caminhão reinando Já quebrou a unha E eu fico sorrindo, né Rapaz, mostra que Ana Que eu estou com a mão cheia De roupa Molhada Que a gente lavou na Bruna A Bruna lavou, na verdade Antes para nós Aí ela secou tanto na secadora E esse tanto ficou Aí eu catei as cordinhas Para ir emendando lá Já comecei a emendar um pouco Agora passou um senhor Com as cordas na mão Olhei E eu disse O que você vai fazer dele? Vou fazer um varal para vocês Vamos lá ver, Ana Tá fazendo um varal mesmo? Não A Ana já fez, ó Eu comecei um aqui Ó, eu comecei um aqui Estão vendo? Já vi as cordinhas de amarrar a lona? Aí ele veio e fez um aqui Para nós, ó Ficou pouquinha roupa, né, pessoal? Mas aproveitar o solzinho Para secar, né, Ana? Sim Vamos pôr esse meu Que é o mais grosso Esse moletom aqui Que está bem molhado Vamos pôr esse aqui Quero comprar um Prendedor de roupa, Ana Lá Que vai que nós precisamos, né? A gente tem, ó Sim Prendedor de roupa Já colocava aqui, ó Meu Deus Foi uma mão na roda A Bruna Lavar nossas roupas Nós já estava sem roupa Já, né, Ana? Sim Eu já estava Sim Sim Rede de postos Sim Por a Ana fazer propaganda Os postos Sim Sim Aí, ó Mais afo ali na velha Deu certo? Vamos guardar as cordinhas Que não foi preciso O senhorzinho Vem aqui Já fez um baral Pensei se nós quer Tomar banho ali Na casa deles Mas, que é, né? Que nós estamos aqui Na beira da BR Aqui em Sombrio Na oficina Nós vamos apertar ali Ele vai apertar O cubo da última roda Do lado de lá Que está proxo Com folga E vai soldar o paralama Que saiu a folga Que eu falei E hoje nós vamos fazer A troca de óleo De filtros Tudo certinho Regulares de válvula Ali do coração Rosa do nosso caminhão Né, Ana? Sim Porque já Se não vai passar dos KM Não pode, né, pessoal? Passar dos KM Vamos na praia, mãe? Vamos na praia, mãe Praia perto Será que? Eu não sei Só que é que eu quero ir pra praia Os ventinho na praia Ah Os calorzinhos Damos os biquíni Nós compremos Damos um jeito Vai de sorte, né? Ela já passou no cubo aquático Ali e queria ir Mas hoje é fechado Não é, garoto? Triste Muito triste Triste de realidade Aqui, ó Esse cubo aqui Que ele vai reapertar Que está com folga Da última roda Que deu os problemas Dos pneus Aí o menino lá da J também Me deu um separador Ele deu um separador Daí tem que ver se está certo Na roda lá Quando eu for trocar É bem bom o separador Só basta ele cedo mesmo Se está mais certinho, né? Vou guardar ele ali de mão Força Deu certo Fez um belo estrago Na minha unha Ainda estou rinando Na minha unha Também deixa só essa Não precisa cortar azul Minha unha Eu mesmo já, ó Eu vou cortar a minha de preto Antes eu voltar para a escola Oi, pessoal Oi Tem uma surpresa aqui, ó Olha quem veio me ver Aqui na oficina A Karen Aqui de sombrio Da Simbrax Vocês lembram A sinaleira Máscara negra Que tem ali atrás É tudo ali da Karen Da Simbrax E eles vieram trazer Mais umas surpresas aqui Que nós vamos mostrar Para vocês, né, Karen? Ah, e uma surpresa A Karen veio doar Para vocês Que vai ter sorteio Lá no meu Instagram Felina Cris Para vocês Que me seguem lá Então bora Ficar de olho No Instagram Para o sorteio Eu vou mostrar O que a gente vai sortear Lá no Instagram Para vocês Vamos abrir aqui Deixa eu virar aqui Para nós mostrar Olha aqui A Karen vai mostrar Para nós Vamos virar Para o lado de cá Do caminhão Fica melhor a imagem A Ana lá dentro Comendo pipoca Só come, gente O dia inteiro Fiz ela ali Para mim Mãe, você está carregada Eu digo Não, estou vazio Já carreguei cedo E ela vem me perguntar Se ficou carregada Mas é mala A Karen vai mostrar aqui Pessoal Essas sinaleiras Que a gente vai sortear Lá no Instagram Né, Karen? Esse aqui é um modelo novo É a Max Ela substitui Aquele modelo Marmitão antigo Ela tem meia luz difusa Fisca sequencial Ela é bem compacta Lente de policarbonato Ela não quebra Pode trocar a lente Trocar o modelo Pode usar esse modelo Quer mudar Para a lente vermelha Pode mudar Tem a outra cor do neutro O neutro branco Aqui na frente Então a gente vai estar Sorteando um par Para vocês Da máscara negra Com neutro vermelho Mas tem mais outras Duas cores Que vocês podem ver No nosso Instagram E que a Cris também Já mostrou também Já Então Vai estar sorteando Para vocês Um par Top, né? E o que que tu trouxe Mais aí para mim, Karen? Agora estou curiosa Agora vai mostrar tudo Agora é porque a Cris Faz parte da família Simbrax Olha Que top Que top Tem mais umas outras pecinhas aqui Essa aqui é uma pecinha Que a luz dela é roxa E além dela ficar bem bonita Dentro do caminhão Ela mata vírus e bactérias Sério? Então se tu deixar ela acesa Ela ainda ajuda a limpar o caminhão Nossa Ela é como se fosse Uma segunda higienização Tu além de lavar o caminhão Tu além de limpar ele dentro Se tu deixar ela acesa Ela mata os vírus e as bactérias Onde tu não conseguiu Passar um pano Não conseguiu limpar Para essa época de pandemia E tudo mais É muito bom Principalmente para quem está na estrada, né? Então a gente tem dois caminhos Estala ali então Top de linha Eu vou estalar e eu volto a mostrar para vocês Depois do estaladinho, pessoal Nossa, quanta coisa Quanta coisa Olha, dá a minha miúda a faca Eu disse, tá? Tu quer uma faquinha para abrir as coisas Olha lá o tamanho da faquinha Vamos usar essa faquinha bem pequena Cuidado Cuidado Olha o perigo Olha o perigo E aí você tem umas pecinhas Que tu tem me pedido faz um tempo Ah, sim Tem umas lateralzinhas As lateralzinhas de LED na carreta Muito LED Para nós substituir essas aqui, ó Aí eu só tenho três na lateral Aí agora a gente vai colocar Acho que é cinco daí na lateral, né? De cada lado É Olha só, pessoal Que top Essas aqui Que eu te trouxe sete São as dez, né? Sim, são dez Daí vai ficar cinco de cada lado A gente vai substituir essas velhinhas ali, ó Que não clareia muito bem Que as minhas ali Nossa, muito obrigada Pessoal, fique atento lá para o sorteio, né? Bora lá, marca a gente Arroba Simbrax Indústria Com certeza Já voltamos a dar mais notícia aí nos próximos vídeos Tchau, tchau Tchau DJ Vai O próprio original Onde que o reino av changeda Deu Eu E Eu Eu Quer Eu